Seguinte, estamos aqui hoje com o Hans, finalmente chegou o novo killer, depois de tanto tempo de espera, e ele é bem OP, muito, muito OP, vocês vão ver isso durante as partidas. E apesar de eu estar com meus pontos de atributos aqui, eu esqueci de colocar eles durante a partida simplesmente, mas é basicamente assim que eu vou usar, não é assim que tá nas partidas, na partida tá zerado, eu tô sem nada, mas é assim que eu vou usar ele quando eu for jogar com ele. As perks únicas dele consistem em Bruiser, que as vítimas atingidas pelo ataque defensivo de Barcaça recebem 5 de dano adicional, Barcaça seria no caso o stun dele, esse killer ele tem uma funcionalidade parecida com a do Leland, e você precisa chegar muito perto da vítima, e você aperta o C, e daí ela fica stunada, ela cai no chão assim, e você perde estamina com isso. Então você também meio que fica stunado, mas eu acho que se você OP ele pro level 2 mais ou menos, você já não fica mais stunado tanto. Rip Stall, depois de usar a habilidade Rip Stall em um objeto, ele não poderá mais ser interagido por ninguém por 10 minutos. Esse killer tem uma habilidade chamada Rip Stall, que você pode arrancar e quebrar uma válvula ou fusível. Então por exemplo, uma vítima abriu o fusível, eu vou lá no fusível, e mesmo que ele ainda esteja ligado e ainda esteja no cooldown, que eu não posso desligar ele, eu posso simplesmente arrancar o fusível de lá de dentro, e conseguir quebrar rompedor de barreira, portador dessa vantagem quebra obstáculos. Assim como o buba, ele também pode quebrar barricadas, mas apenas se você estiver usando essa perk. Trauma por força bruta, os ataques ganham efeito de golpe concursivo se estiverem acima de 60% de estamina. Ataque cardíaco, o sangramento de uma vítima aumenta em 60 segundos se ela acionar uma armadilha elétrica, ou for atingida pelo barcaça do detentor da vantagem. Então se eu stunar a vítima com o poder do killer, ou se ela cair numa das minhas trepes, ela sangra por 60 segundos. Ainda não testei, parece ser uma perk interessante. Inclusive eu curto, quando uma vítima leva um choque de uma armadilha elétrica, ela é destacada para o detentor da vantagem por 3 segundos. Mãos lentas, as vítimas que assonam uma armadilha elétrica, completam as interações de segurar e tocar 10% mais lentamente do que o normal durante os próximos 20 segundos. Eu não testei, mas pelo que eu entendi dessa perk, quando uma vítima cai numa armadilha minha, ela abre portas mais devagar, no caso destranca as portas mais devagar. E eu acho que ela também pega faca e chave um pouco mais devagar por 20 segundos ou 60 segundos no level 3. Essas são as perks únicas dele, mas as que eu vou usar no vídeo são trauma por força bruta, rompedor de barreira e scout. Porque esse killer é muito lento e você necessita ter scout nele. Essa aqui é a skill tree e bora para as partidas. Eu vou botar no gerador. A gente tem cookie. Botar na bateria também. Botar na bateria também. Quebra no R. O hit dele... Nossa, o hit dele é paradão. Ele não dá uma inclinadinha pra frente, ele dá... Ele só literalmente mexe o braço, sabe? É assim que o Johnny deve ser, ó Esse é o nerf que a gente tá falando sobre o Johnny Ele devia bater assim Parado, parado entre aspas Parado entre aspas Mas ele devia dar hit sem ir pra frente Que nem um imbecil, sabe? É esse nerf que a gente tá falando Não é tirar o dano do personagem Não é matar o personagem, sabe? Eu vi a Connie por aqui Aqui, ó Vagabunda Aqui é a vagabunda Cara, esse Esse stun dele é uma merda O que você quer, filha da puta? Mano, esse stun dele é uma merda Uma merda Você bate na pessoa e aí você fica parado Você não pode nem dar hit Tem alguém ali Eu não gostei desse stun dele, não Vai, 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 vai Eu vi a Julie lá fora, mas... Vai, filha da puta Vai, filha da puta Vagabundo Vagabundo Onde que um homem desse Ia perder uma lutinha pra um... Pra um maricona desse aqui Pra uma gay dessa aqui Pulou Não Me deu fake Me senti no Dead by Daylight Pulou, agora pulou E eu não vou chegar, por quê? Porque eu sou muito lento Caralho Caralho Cadê meu scout? Não tem como não Preciso de scout Vai se fuder Roubou minha kill Então vai tomar no cu Então vai tomar no cu Deixa eu dar sangue pro véi Cara, eu preciso de scout Eu preciso de scout 100% Eu vou colocar scout na próxima Ó, tem alguém ali Julie Pega no close encounter, Julie Vítima eletrocutada Bateria Bateria, bateria, bateria Vai 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 Vovô no máximo Ih, já deram facada Sai dessa porra Não vai dar pra eu pegar ela Ah, ela não destrancou a porta Que otária Que otária É a regra básica, mano Desligaram o gerador O que que esses caras tão fazendo? Abriram a bateria Desligaram o gerador A bateria E o fusível Não posso deixar a Connie Chegar perto dessa porta Ela já não tá mais aqui Tá morrendo Ah RIP STAW Ah O mesmo poder que eu posso Tirar A válvula e o fusível Eu posso ligar Instantaneamente A bateria E o gerador também Tô pensando Botar uma trap aqui Ai Eu também tomo Sacanagem Ninguém aqui Como é que essa vagabunda escapou? Eu também tomo, mano Esse buba Deixa eu descer ali Olha esse buba Tem gente lá na casa do caralho Ele tá aqui Parado na porta Da válvula Eu não posso fazer tudo, mano Eu tava defendendo a bateria A minha parte eu fiz Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Olha isso Olha isso Olha isso Cara, o velho Tá no 5 Sabe O buba Não sabe O que tá fazendo Isso é muito engraçado Cadê a Julie? Eu quase ferrei tudo Deixa eu pegar essa aqui Na moral Na moral Não matei ninguém Nessa porra, mano Não matei ninguém Nessa porra Esse killer não corre Ela vai dar faca no velho Ah, caiu Deixa eu pegar Deixa eu pegar Na moral Na moral Na moral Obrigado 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 Finalmente fez uma Pra ser lembrado Ótimo É assim mesmo Que eu gosto de ver aqui É assim mesmo Que eu gosto de ver aqui É desse jeitinho Mato Puro mato A outra partida Então eu tava jogando 100 pontos de atributo Ah Então tá bom Então tá certo Vamos Caralho Caralho Nossa Vai aparecer coisa pra caralho Na tela agora Anônimo Muito obrigado Gatinho Muito obrigado Gatinho Quantos? 10 subs Presente Caralho Muito obrigado Pelos 10 subs Gatinho O que que é isso? Não esperava Eu não esperava Agora todo mundo ganhou sub Gente Aí ó Tome Tome Anônimo Presenteou todos vocês Agradeçam Com a voz bem aveludada Obrigado Anônimo Botar batera A gente tem Bubba E Cock E é rapidinho Pra botar a trap dele Ó Não é igual a da Nancy Que se leva 30 horas E mais 5 minutos Isso aqui eu só deixei aberto Porque ninguém subiu ainda Tá Nunca faço isso em casa Ai eu posso botar sim Ó Achei que não podia botar na No cadeado do cookie Mas dá sim Tem Danny? Tem Ah vou colocar qualquer coisa Eu tiro só Será que eu desço? Vou descer rapidão Rapidinho Rapidinho Vai ser só uma visitadinha O Bubba tá O Bubba tá sofrendo ali Ó Ó Eita sofrência Vagabunda Tinha que ela vinha reto Oi Vai Não 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 bate Acabou minha estamina Bem nessa porra Entra lá Entra lá Entra lá Ah eu vou sair Ele não quer se ajudar Eu também não vou ajudar ele não Tchau Desce aqui pra ajudar o cara Ele não quer ajuda Então tá Então tá bom Desligaram o gen Vou subir Nossa muito Tem que subir muito Tem alguém aqui ó Ah nem fudendo Perdi a estamina É brincadeira Em bicho O Bubba tá no base Até agora Ah não Tá ali Sobe lá Sobe lá Bubba Sobe lá Caralho Caralho Abriram 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 Ah meu saco Viu Abriram só um Tá Vou ter que botar a trap aqui Cara Cara Eu acerto um hit Nela E eu tenho que correr Pra caralho Pra alcançar ela de novo Tá todo mundo aqui Deixa eu sair Deixa eu sair Deixa eu sair O Bubba chegou atrasadíssimo E tá caindo FPS bonito Pra mim Tira essa trap daqui Eu vou ter que subir lá Pra botar a trap Eu vou subir Vou subir O que que não teve som? O que que não teve som? Ah os beats Jesse Muito obrigado pelos beats Tem beatão Obrigado gatinha Eu tirei o som Por causa que Ia ter um spam O velho já tá quase no 5 Pronto Facaram Facaram o velho? Não Se eu der meu sangue pra ele Ele Fica no 5 Mas pra isso Eu tenho que chegar lá Não fica mais Oi É claro Sabe Tá os 3 aqui Mano Sem stamina Filha da puta Fica sem stamina Por qualquer coisinha Mano Que bagunça Que bagunça Que bagunça Que bagunça E cadê o buba? Ali ó Tá ali o buba Deixa eu ver se tem alguém aqui ainda Não Tá Gente Dá licença Que eu vou descer Já tive Eu já fiz o que eu tinha que fazer lá em cima Então agora me dá licença Que é a minha chance De brilhar Você tá fazendo o que? Vem vagabunda Vem vagabunda Ok O Dennis subiu Não sei se eles viram Mas o Dennis subiu Eu avisei Máximo Toma Olha isso Eu acerto um E eu tenho que Massetar ele na porrada de novo Eu tô sem stamina de novo Buguei Laguei Toma Toma Vagabundo Vai me pegar no grappa Filó da puta Vai me pegar no grappa Filó da puta É isso mesmo É isso mesmo Poucas ideia Tem alguém aqui? O que esse buba Tá fazendo Cara Aqui ó Toma Toma E aí? Já é bom Vai buba Vai buba Só chance Perdeu a chance Buba minha agora Toma No saco Ele deu no saco Eu gostei dessa morte Eu gostei dessa morte Eu gostei dessa morte Cadê a Virginia agora? Ernaldo Jorn não consegue dar hit rápido e seguido Não é nessa questão A questão é que eu dou um hit Todos os killers dão dois hits Sabe? Eu dou um hit Mas tá tudo bem Meu scout tá level 1 Eu acho que eu tô sem atributo Nessa partida Eu vou ver isso depois Tá tudo bem Tá tudo bem Eu tô fazendo merda Eu acho Né? Vou pegar um Um Sanguinho aqui Alimentar o véi Ah já tá alimentando Lá em cima Ai Ai Eu ia desligar o gerador pra subir Mas eu acho que não vale a pena não Pulou Caralho Pulou a janelinha Pulou o poço Vou descer Achei que a gente tinha que Achei que a gente tinha que Steer alarms Não tem não Ali ó Filha da puta Filha da puta Ali E aí caralho Ninguém vai descer aqui não? Eu não pego ela nunca Já nem sei onde ela tá mais Ali Onde é aquilo Pelo amor de Deus Vai subir Vai subir Meu Deus Bubba Se mexe Que agonia Olha onde o Bubba tá indo Gente Olha onde o Bubba tá indo Falar pro Kuki Que fica lá Ela subiu? Não Vagabunda 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 Por favor Trava ela na porta Não deixa ela passar Ela já passou Já passou três vezes Toma dois Toma mais um Toma a portada junto Você tá achando Que você vai humilhar Quem aqui Sua filha da puta GG Vou botar aqui Vai Tem Kuki? Não tem Kuki Então dá licença Então dá licença Bota aqui Aí o outro Eu boto Ó Já tô sentindo Uma melhora Com esse Scout Já tô gostando Um pouquinho Um pouquinho Vamos ver Como é que vai tá Quebrar esse aqui Pronto Tem mais uma barricada Lá Que eu vou quebrar também Daí eu vou pra bateria E boto A porra lá Quebra Esses caras não tão Ruxando velho Ok Estranho Mas ok O que será que eles Estão tramando Bom é que me dá tempo De Fazer minhas coisas Eu tenho mais uma Trap Eu acho que eu vou Segurar ela Pra ver o que eles vão fazer Tipo Fusível e válvula Ou abriram Uma porta Entendeu Deixa eu ver Como é que ele quebra Quebra rápido Ele se tranca Na verdade Que eu não vou quebrar Essa aqui não Tranca essa Eu acho que ele vai Quebrar bem rápido Igual o Johnny O Johnny Quebra rápido Imagine ele E o Johnny Quebra mais rápido Que ele Por que Gostei que ele Dá um chutão Na porta Mas por que Que o Johnny Quebra mais rápido Que ele Nossa Tem como tirar A trap dele Sem faquinha Não sei Não sei Eu acho que não Ó Já abriram aqui Deixa eu sair Desse base Né Porque Tem alguém ali Tem uma menina Aqui Cadê a Nancy Cadê a Nancy Cadê a Nancy A Nancy saiu dali Caralho hein Nancy Joga muito Muito pouco Ela vai cair o poço Ok Eu acho que eu vou descer Vou descer rapidão Eu fechei essa porra né Acredito que eu fechei essa porra Ô la puta Quebrar isso aqui É o tempo dela se curar E pular a barricada Vou quebrar isso aqui E eu subo É o cara destrói Palete com martelo Na força do ódio Mas ele Leva uma Um tempinho Pra quebrar Porta na Na cotovelada Eu tô ouvindo alguém Tem alguém lá Ninguém foi na Tô muito confuso Olá Que tal Calma aí Oi Toma Ah Eu não vou chegar Deixa eu ver aqui Ui 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 Chega rápido Chega rápido Vem aqui Ai Não não vem não Não vem não Ah Mano ela trancou a porta Fudeu 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 Ela não escapou Ainda vou botar Trap aqui Ela não escapou Deixa eu vir pra cá Trancado Porta ali Trancado E move Pra evitar Detecção O grito Dele Diferente E aí Cadê todo mundo Ó Tem uma aqui Não Ela vazou Cara Eu tô quase Descendo o porão Fica aí Nense Que eu vou descer Dá uma visitinha Aqui Ó lá Olá Passou Caralho Vagabunda Pô Descendo Não quero mais Descer no porão Assim Ele é bom Mas cara Nem se E Cici No time E não Não sei Se tá me ajudando Ela nem se matou Uma Mas assim Não sei Preferiria um Bulba ou Hit Hike Calma Eu vi ela ali Vagabunda Tava Tava só esperando Tava só esperando a estamina Vagabunda Cachorra Olha Deu um socão em mim Volta 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 Isso Espero que caia bem capacitada também Vai 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 Caralho Passou Passou ali Alguém caiu Posse Estou sem estamina Olá Desistiu Não sei por que eu tô parado Tem uma ali Ah não É É a Nancy Vagabunda Eu tenho que subir Eu tenho que subir Eu tenho que subir Abriram a válvula Ai 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 Tá eu e Nancy no porão Não sei o que a Nancy tá fazendo no porão Válvula Tem alguém aqui Só esperando Aí ó Falei Consegui ainda sua vagabunda Eu ainda consegui sua piranha Vai 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 Volta Ela ali Cadê todo mundo Gente A válvula abriu E só eu que vim aqui Queria ter um scout no level 3 Ia ser muito mais incrível Não vou chegar ali E a Nancy no porão Até agora Desceu Deixa eu limitar esse velho aqui As partidas dele demoram né Nossa Vamos ali As duas no porão Eu queria descer Mas não vou não Deixa eu ver a bateria Trancado 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 Eu vou descer sim Toma Ali Ela tá ali Toma Morre 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 cara Não sei nem pra onde ela foi Que a câmera grudou na minha cabeça Aqui ó Eu chego hein Eu chego Chego não Não subo aqui também Que ódio Scout level 3 chegava Eu ia falar que ela ia abrir a válvula Mas eu tirei o bagulho da válvula Então tamo safe Vou nem fechar essa porta Oi Correu tanto pra chegar nos meus braços Ai Toma uma viradinha de cabeça É isso amore É isso amore Falta a sua irmã agora Aquela vagabunda da sua irmã Cadê ela O velho gritou e ninguém viu Maria Por que que eu não tô enxergando ela Por que que eu não tô enxergando a Maria Flores Deixa eu ficar por aqui Caso ela queira pra cá Por que que eu não tô enxergando a Maria Flores Parece Maria Flores A sua vagabunda Cadê tua voz mulher Gente e aí Eu só não vou enxergar ela Pelo resto do jogo Isso é meio roubado Não que esse killer Esteja muito equilibrado Mas assim Como é que eu acho ela agora Desconectou até Olha que vagabunda Tá bom né Gostei muito mais desse killer com scout Gostei muito mais desse killer com scout Sem sombra de dúvidas assim Scout não vai sair da minha build com ele Porque não tem como você jogar com esse killer sem scout Vocês achavam que o Johnny era ruim sem scout amor Experimenta esse killer aqui sem scout Ah aqui ó Ah mata mata vagabunda Eu acho que ela tava bugada ó E eu não vou quitar dessa partida amor Pra ver Tchau Tchau Tchau